é o canal tudo aqui do Recanto, direto para o Baianinho 400 minutos do Recanto da Zema Recanto da Zema em ação vou passar para o Baianinho capricha Banel, esse é o Banel Banel e Baianinho direto do Recanto da Zema eita, jogou bonito, mas errou bonito também esse é o Banel capricha Banel, que é o Baninho para fazer o jogo, hein? Baninho não brinca não Baninho não brinca, hein? Baninho é um cavalo doido depois do Natan depois do Natan é o canal do Recanto fazendo história dos bares do Recanto nosso objetivo é jogar os bares e do Recanto da Zema vai ser o Baninho grata do Recanto da Zema e o Cruo do Recanto da Zema é o canal do Recanto direto do Baianinho 100 minutos da Zema ao vivo e o Gravando ao vivo pra todo Brasil é o Banel o Banel O que aconteceu, Manel? Estou muito forte, Manel. Passa a bola na cabeça mesmo. Essa foi ruim. O Baianinho também errou. Errou, Baianinho. O canal aqui do Recanto. Ao vivo, gravando ao vivo aqui de diante. Para o Baianinho. É defesa, Manel. É, Manel, na defesa, hein? É o Baianinho no jogo, hein? Ô, Baianinho, quer queda? Não, não. Esse aqui quer suicidar. Bem jogado, é bem matado, né, bora? Cagar o seu dedinho do Recanto. É a bola com dinheiro, tem que matar, entendeu? É a bola com dinheiro. Ô, Manel, isso é força, não é. Isso é jeito, não é. Ô, Manel, isso é jeito, não é força, Manel. O jogo é muito forte, Manel. Isso é jeito, não é força. Não! Ô, ô, ô! Tá, jogou bonito aí, errou, mas, errou bonito. Se perder, perder é bonito também, né? Tá morto. Tá, não! aeeee dê um alô pro canal do aqui do RACANDO aqui ao vivo terminou ainda não? ainda tem? terminou? ainda tem? ainda tem? nessa imagina terminou né? terminou já vou fechar